Tem outra aqui, mas eu não consigo abrir, é uma sujeira só, mas não é culpa minha que eu só uso o banco da frente. Agora o sink. Daí o carro quando você liga, quando você desliga, por exemplo, se eu desligo e vou sair do carro, o banco vai pra trás, pra eu sair. Quando eu ligo o carro, daí o banco vai pra frente. Moderno, o negócio moderno. Eu geralmente ligo o som, mas eu não vou ligar, porque eu acho que se eu ligar, vai ficar péssima. Muito difícil. Pronto. Vou mostrar pra vocês. Esse é o caminho que eu sempre faço, porque a rua é Oniwoi, que a gente chama aqui. Ela só tem um caminho, não são duas mãos. Ó, as casinhas aqui. Aqui no estope, eu tenho que estopar. Senão é meu! Polícia, polícia aqui é uma coisa que não falta. Ó, as casinhas de ratings, elas são todas assim, bem... Quase que a gente vai. Que lindo! Que legal são as casas do Brooklyn, que é do todo mundo do Rio Cris. Aí é legal. Deixa eu tirar foto lá. Vou fazer o vídeo também. Vou fazer os dois. Mais divertido. Desvida. Supermurrão. Eu vou passar na frente da escola do Jonah, que é o Middle School e o High School. O Middle School é como se fosse nosso ginásio, ele tá na quinta série e o High School é o colegial. Olha, aquela casinha, eu acho ela tão bonitinha, parece ali. Filme de terror. Que é o meu preferencial. Ó, tá vendo? Aqui, ó, é a escola. Você tá vendo a bandeira chegar mais perto, vocês vão ver. A bandeira dos Estados Unidos tá faz muito tempo meio mastro, por causa do Arizona. Aqui eles são super assim. Olha, é que o carro tá pegando... Aqui, ó. Tá meio mastro a bandeira. Aqui também tem que... E, em região da escola, a gente tem que andar 20 por hora. Também... Aqui agora não tá a polícia, porque não tá horário de entrada e saída, mas horário de entrada e saída de aluno. Ó, a escola veio. Aqui tem que parar. Essa portinha aqui, ó. Essa portinha marrom é onde ele entra, onde ele sai. Aqui, ó, é a Hebrew School. Sabe quando eu falo que eu só tenho que pegar ele na escola e levar na Hebrew School? É isso que eu tenho que fazer. Vim aqui pegar ele na escola e trazer na Hebrew School. Aqui é alguma igreja... Aqui é a igreja protestante. Ali, aquele telhadinho verde é o supermercado, que eu vou sempre. Eu vou filmar um dia pra lá. Mas o supermercado é igual o nosso. São muitos produtos, mas... Se você for na sessão de sabonete e shampoo, você encontra... Dolby, Pantene, sabe? Não tem muito. Muita opção de sabonete também. Só tem Dolby de melhorzinho. Também, né? Nem sei se eles usam sabonete. Daí, aqui, é o centrozinho. A Main Street. Toda cidade, assim, dos Estados Unidos tem uma Main Street. Que é o City Bank. Aqui. Ah, ele deve ser supermercado. Eu passei. Aqui, ó. Pra fazer a mão. Provavelmente é de coreana, japonesa, ou alguém que tem olho puxado. Ó o centrinho, que bonitinho. Que nada desse lado que é mais bonitinho. Lojinhas diversas. Sei lá o que que é isso. Peça na mobiliária. Lojinhas de trocaria. São de beleza. Flor e cultura. Balbeira. Balbeleireiro. Pode que vim de tênis. Daí, aqui, tá vermelho o sinal. Mas, se eu quiser virar na direita, eu posso mesmo. Se não, tá vermelho. Só eu tenho que ver se tá vindo o carro pra cá. No caso, agora está, então eu não vou poder ir. Ó, se não, tá vermelho, mas eu passo e não dá nada. Ó, aqui também é o centrozinho. Vou passar aí na frente da igreja católica. Saint Matthew. Já fui lá. É igualzinho a igreja católica apostólica romana. Aqui é o banco case, que também é muito forte aqui. Aqui é um posto que trabalha um brasileiro. Aqui é um posto que trabalha um brasileiro. Ratings ou Hudson. São prédiozinhos assim, tipo Vila Verde. Aqui. Aqui é um local verde aqui. Aqui é grande, que eles estão escutadinhos. Aqui são casinhas. Bem americanas também. Vanessa, que bonitinha Nossa, essa é total americana Daí aqui É a prefeitura A delegacia Quando eu venho na biblioteca, eu estaciono o carro aqui A biblioteca, um pouquinho mais pra frente A biblioteca aqui é muito legal Você pode alugar filme Não é só um louca De polícia, sabe? Filmes bons, filmes novos Livros, super normal Aqui a biblioteca é de primeiro mundo Não é igual no Brasil que você só acha baixa Aqui é a extração de trem Quando eu vou pra Síria, eu pego aqui Olha a quantidade de carro estacionado O pessoal que trabalha em Manhattan Daí aqui, ó Eu subo aqui essa escada Vou lá em cima, atravesso Vou lá do outro lado E pego o trem Pena que agora não tá passando o trem Mas é um trem normal assim, confortável Até aí eu estaciono o carro Aqui Nossa, eu nunca tinha visto aqui de dia Quanto carro tem O carro da Paula tá aqui Que eu não perdi Que o pessoal Porque aqui é muito normal Você pega trem, metrô Não é igual em São Paulo Que é tipo Nossa, você pega trem, metrô Não Aqui você pode pegar tranquilo Se bem que o metrô de Nova York é horrível Mas é normal você pegar Não é pobre E ali é o Rio Hudson E agora eu vou passar na frente Da onde o O Jonathan faz pênis Tem um café Um copinho Tá vendo isso? Como é que é o branco? Bola branca Não sei se vai dar pra ver Então, agora dá Essas são as quadras de tênis Isso aí Eu tenho que entrar Aqui é onde entro Eu tenho que entrar Ficar lá esperando com eles Porque senão eles detonam É ele e o amiguinho dele Porque senão eles detonam tudo Impressionante Aqui é o Rio Hudson Você vai ver se é gostoso No verão Na primavera Menos inverno Tem gente que tem barco Aqui é um restaurante chique Com família Não sei se onde eu vou vir Aqui é um parquinho Aqui é um gelo Mas não dá nada Então é isso família Eu quis mostrar pra vocês Um pouquinho de como é a cidade Como vocês viram É super pequenininha Não tem muito o que fazer Nem o que mostrar Nem o que tirar foto Mas é isso Depois eu vou fazer mais vídeos Pra vocês verem como Que é a minha vida aqui Um beijo Amo vocês